Bem, 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 bem Boquete, eu tava dormindo nela, me acordou com boquete, essa boca suave, tá dando mó atenção, chupa um pau de cada vez, chupa um pau, vai, vai, chupa o peru do dele, depois tu chupa o pau do li, chupa o fi, vai piranha, bota a boca direito, vai, vai, chupa o peru do dele, a mamada quando é boa, mulher, mas a mamada quando é boa, a gente não casca eu tava dormindo nela, me acordou com boquete, eu tava, ela me acordou com boquete, não para que tá bom demais, chupa que eu já vou gozar, não para que eu já vou gozar, chupa que tá bom demais, chupa essa porra, vai, engole essa porra, vai, engole essa porra, vai, assim, caindo, esse é o DJ autêntico, autenticidade pura, ele é o monstro eu tava dormindo nela, me acordou com boquete, eu tava dormindo nela, me acordou com boquete a mamada quando é boa, a gente nunca esquece, a mamada quando é boa, a gente nunca esquece eu tava dormindo nela, me acordou com boquete, eu tava dormindo nela, me acordou com boquete eu tava dormindo nela, me acordou com boquete, essa boca suave, tá dando uma tensão, chupa um pau de cada vez, chupa um pau, vai, vai, chupa o peru do dele, depois tu chupa o pau do ele, chupa o filho, vai piranha, bota a boca direita, vai, vai, chupa o peru do dele, a mamada quando é boa, a gente nunca esquece, a mamada quando é boa, a gente não casca eu tava dormindo nela, me acordou com boquete, eu tava, ela me acordou com boquete não para que tá bom demais, chupa que eu já vou gozar, não para que eu já vou gozar chupa que tá bom demais, chupa essa porra, vai, engole essa porra, vai, engole essa porra, vai chupa essa porra, vai, engole essa porra, vai, assim, caindo esse é o DJ autêntico, autenticidade pura, ele é o monstro pra mim você é o mais pica danado e aí e aí e aí